Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? É, gente, acho que a gente tá em clima de decisão e é um clima de decisão que divide alguns sentimentos, né? O sentimento de saber que a gente tem uma vantagem muito positiva, o sentimento de saber que a gente tem um 2x0 ao nosso favor e que o Bragantino, querendo ou não, vai ter que correr contra o tempo e correr contra essa vantagem do Atlético. Se quiser pelo menos empatar o jogo, então o Atlético já entra com respiro maior, mas esse respiro não pode virar relaxamento porque o jogo de ida é uma clara demonstração que o Bragantino é uma equipe competitiva que o Bragantino consegue criar oportunidades contra a gente. A gente sabe que o Bragantino vai querer ter um ritmo de jogo muito intenso nos primeiros minutos para tentar fazer esse gol o mais rápido possível e depois as coisas naturalmente ficarem mais claras ali para o Bragantino, né? Naturalmente as coisas ficarem mais possíveis para o Bragantino. E para isso, para encarar essa pressão, para tentar essa classificação, para tentar até um gol em Bragança Paulista porque eu acho que faz parte do que o Atlético vai fazer no Nabi Abichedi que é tentar se defender, tentar ter uma postura cautelosa até para tentar tirar um pouquinho de ritmo do jogo mas tentar fazer gol, tentar chegar no gol adversário porque no segundo tempo, na Arena da Baixada, que foi um momento que o Bragantino teve mais a bola que foi um momento que o Bragantino controlou mais o jogo mas a gente também teve algumas transições interessantes, alguns contra-ataques que levaram bastante perigo então acho que é isso que o Atlético tem que fazer, não pode abrir mão, vai ter uma postura cautelosa, beleza mas gerar essa sensação de incômodo, não deixar o Bragantino ter essa sensação de conforto de, ah não, está tudo certo, eu vou controlar o jogo aqui e é isso não, o Bragantino não pode ter esse domínio e nem pode ter mentalmente esse conforto o Atlético tem que ameaçar, o Atlético tem que incomodar e para isso tem o retorno do Fernandinho, o retorno do Fernandinho é muito importante eu sei que vários nomes retornam do último jogo mas o Fernandinho que entra no segundo tempo contra o Grêmio é uma peça que ainda influencia muito tanto no quesito individualidade já que é um jogador que a gente sabe que é muito desequilibrante mas um jogador que influencia muito também no sentido coletivo e talvez tenha sido ali que o Fernandinho fez a maior falta o Fernandinho volta, o Atlético ganha e ganha bastante e agora a gente vai tentar ser o time de personalidade o time de posicionamento forte que um time que só sobrou as copas na temporada precisa ser é importante dizer isso porque a gente às vezes fica ah, mas o Atlético isso, mas o Atlético aquilo cara, o Atlético ele tem as copas ali como a única oportunidade da temporada como tudo o Atlético tem as copas como a única possibilidade de brigar por algo maior em uma temporada que se falou de título brasileiro uma temporada de muitas promessas mas vamos mergulhar no assunto, Fernandinho que eu acho que é um assunto muito interessante vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal o que que impacta o Fernandinho? primeiro de tudo, saída de bola eu acho que esse talvez seja o principal ponto o Bragantino vem impressionar a gente se depender de Kaique se depender de Thiago se depender de Eric a gente vai perder a bola uma, duas, três, quatro vezes e o Bragantino vai se aproveitar disso então acho que o primeiro ponto do impacto do Fernandinho é o Fernandinho não só contra o Bragantino acho que contra qualquer time é um jogador que, cara quando o Bragantino for tentar pressionar a saída de bola do Atlético e tem muito fôlego para isso tem muita capacidade competitiva para isso o jogo do Bragantino passa muito por essa pressão esse sufoco no time adversário o Fernandinho é um cara de um, dois, três toques quebrou linha um, dois, três toques, quebrou linha quebrar essa primeira linha do Bragantino vai ser fundamental para a gente ter a possibilidade de transição de incomodar o Bragantino e não permitir que o Bragantino recupere essa bola na entrada da área então o Fernandinho vai ser muito importante para o jogo do Atlético acontecer porque o Bragantino vai tentar asfixiar o jogo do Atlético e é isso a partir do momento que quebrou a linha você vai ter um mundo de possibilidades tendo esse mundo de possibilidades o Atlético pode chegar ao gol do Cleito o grande ponto é não deixar essa pressão do Bragantino ser, assim, o terror do Atlético o primeiro ponto é esse o segundo ponto tocar para trás quando o Atlético tem a bola e fica tocando para trás isso se chama gatilho de pressão isso é basicamente um convite para o Bragantino te pressionar então a partir do momento que o Atlético tem a bola a partir do momento que o Atlético tem controle do jogo a partir do momento que o Atlético é dono da partida e vai tentar girar a bola vai tentar ter um jogo dinâmico e ter alguns momentos de respiro para não estar sendo pressionado, 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 pressionado o Fernandinho também é uma peça muito importante para esse passe para frente para esse passe para frente ou buscando um ponto em profundidade ou buscando um meia na entrelinha ou buscando um pivô do centroavante ou buscando ultrapassagem do lateral o leque de passes do Fernandinho de possibilidades de construção do Fernandinho ele acaba sendo muito alto e volto a dizer o Bragantino vai ter que ficar preocupado com a retaguarda ele não vai ficar preocupado para subir marcação pressionar e nos incomodar o Bragantino não vai ficar incomodado para fazer esse processo de asfixiar ele vai ficar muito incomodado com alguns momentos defensivos que eles vão precisar ter já que o Atlético vai estar também nesse processo ofensivo e para terminar a importância do Fernandinho é exatamente nessa questão de ritmo de jogo o Bragantino ele vai tentar impor o ritmo dele e o Bragantino quando impõe o ritmo dele ele é muito 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 forte o Fernandinho é o cara da quebra de ritmo do Bragantino e da condução de ritmo do Atlético pressão 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 do Bragantino bola no Fernandinho o Atlético consegue ter um respiro pressão 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 do Fernandinho o Fernandinho vai ali quebrar uma linha pressão 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 do Bragantino o Fernandinho tenta uma condução para uma transição mais acelerada. Então, para a gente não permitir que o jogo seja conduzido pelo Bragantino, até numa postura mais reativa, que é super natural a gente ter fora de casa numa eliminatória, o Fernandinho tem um encaixe irrelevante demais. Sabe? Tem um encaixe irrelevante demais. Então, cara, é óbvio. É a nossa principal referência. É o nosso principal nome ali, buscando a classificação, buscando um jogo de mais posse, buscando um jogo de sofrer menos pressão, de ter mais respiro. Um cara muito experiente. Acho que esse fator vai ser fundamental. Esse fator da experiência, do respiro que ele pode trazer para o Atlético. Então, um cara que já viveu muita coisa, principalmente pelo Manchester City. Então, que seja um grande jogo amanhã de Fernando Luiz Rosa. O Atlético precisa, ele precisa bastante da sua grande referência. Mas em dinâmicas coletivas, o jogo do Varine é muito coletivo. O Fernandinho, ele é fundamental. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.